Gente, eu posso dar uma alisadinha aqui também, estão vendo? Se você achar que ela está com alguma irregularidade, você pode pegar uma espátula ou um cartão que você tem aí velho, aí você vai alisando um pouco, tá? Mas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar carimbos, tá? Eu tenho uns carimbos novos que eu fiz aqui, ó, vejam, que interessante, ó, eu não queimei ainda esse carimbo, tá? Mas ele já está bem, ele está bem durinho, vou pegar uma posição aqui, ó, então ele dá para carimbar assim, ó, Olha que legal que é esse carimbo, ó, tá vendo? E vou fazer aqui embaixo também, ó, nessa área aqui Aproveitar que ela está mais mole, né? Olha que legal que ficou E agora tem outro, bem interessante Este aqui, ó Que é novo que eu fiz Ele tem duas possibilidades Essa aqui, ó Está vendo? Olha que efeito legal Como eu estou fazendo meio que um combinadinho aqui, né? Fazer igual também E deixar as folhasinhas para o centro, né? Então, ó Aí eu tenho as folhas Que eu vou fazer assim, ó Começar aqui 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 Vamos lá Ó Que legal Ainda tem espaço para pôr mais coisas aqui Podemos pôr sim Aqui também, ó Podemos pôr um carimbo Vamos pôr esse outro aqui, ó Também eu achei bem interessante Só Só Aqui, ó Aqui, ó Ou assim O próximo passo vai ser como montar essa peça, tá? E aí E aí